E comecei a botar a imagem de surfe, né? E pá, então... Ninguém faz isso. Isso se tornou um troço bom no exterior. Eu fui fotógrafo do Ayrton Senna. Oh, a questão. Trabalhei com o Ayrton Senna durante, acho que, uns três anos. Um fotógrafo da... Ganhei o primeiro prêmio de fotojornalismo no Brasil, que é o Prêmio Exog, com a libertação da língua de ser liberta. Então, eu tô sempre voltado à política, né? O Mafalda tem tanta história pra contar, que tem que ser um programa inteiro com ele. Eu acho que tem. Mas é muito bom, né? A importância que eu quero dizer é o seguinte. A imagem hoje, ela continua ainda muito forte. A imagem jornalística, a imagem de informação. E eu pediria pra que todo mundo que pudesse, que tá na universidade... Eu tenho dado, às vezes, palestras de universidade, que peçam atenção que não pode acabar. O fotojornalismo tem que continuar. A gente vive na era da imagem. Eu acho que tá muito valorizado, né? Por causa do... E não podemos ser abalado. Vocês falam muito do jornal, né? Por isso. É, por causa das camerazinhas, que elas se abalam muito. Ah, o cara tá mandando fotinho. Deixa mandar. Porque o que é nosso, tá guardado. É nosso saber um prazer. O profissional bom tem sempre o seu espaço, né, Mafalda? É. A gente precisa encerrar. Eu vou pedir pra olhar pra câmera e fazer uma foto. Ai, meu Deus. Com essa câmera, que é enorme. De quem vai ser? Do Fábio. Do nosso cinegrafista. Fábio, a pessoa quer aparecer de qualquer jeito, né? É, um... Tira a cabecinha aí, Fábio. Ô, Fábio, tira a cabeça aqui pro lado. Aí, Fábio. Tá pegando? Agora nós. Agora nós. Vamos lá. Ao vivo uma foto. Melhor ângulo, hein, Mafalda? Vocês não precisam de ângulo. Ah, era isso que ela queria escutar. Que sou educada e esquina é outra coisa. Tem alguma dica de ângulo, assim, pra pessoa não parecer gorda, com papas e braços? Ah, com a coisa ele derruba um VT aí, gente. Pra ti não dá pra dizer isso. Né? Uma coisa esquerda da Libinte. Biquinho, obrigada. Obrigada pela presença, tá? Obrigada. Boa sorte pra ti. Boa sorte. Eu quero dizer que eu vou lançar um livro no ano que vem. Tá. E vou vir lançar aqui com vocês. Tá convidadinha. Combinadíssimo já. Combinado. Obrigada. Um prazer mesmo. Agora fica com a gente, que a gente vai ter um dia de evento, tá? Pra depois receber eles também, dá? Ah, então tá. Então vamos lá. A gente vai falar sobre vestido de noiva, né? A Mari Ferraz vai falar sobre vestido de noiva hoje no quadro. Sonho pra muitas mulheres, o sonho da Tainá, que está a realizar. Me fala, Mari. Eu vou até ficar chorrendo aqui. A Mari Ferraz vai contar pra gente dessa emoção toda que envolve o vestido de noiva. Vamos ver. Os casamentos formais aumentaram 7% nos últimos cinco anos. Ao contrário do que se pensa, as pessoas estão casando cada vez mais. Antigamente, os pais faziam o casamento, era quase que um contrato que a mulher devia obediência e a continuação financeira era o marido. Hoje o casamento, ele é uma parceria, ele é um compromisso que estamos dividindo a dois e poder usufruir dos momentos felizes. Eu tô nos meus preparativos pro meu casamento, naquela expectativa de como é que vai ser, de conseguir fechar o que que eu quero, de fazer dentro de tudo que eu sonhei, assim, pra esse dia. O processo do casamento é um processo de ritualização, é um processo de passagem de uma condição para outra. E isso se dá desde o princípio, quando se pensa em casar, desde o primeiro momento da realização do sonho, com a independência da mulher, com o homem participando mais das questões afetivas, por exemplo. Nós podemos ter dois parceiros realizando o sonho de ambos. Eu me envolvi bastante com a minha mulher, ela... Cara, a última palavra é sempre dela. Mas eu tive a oportunidade de dar muitas ideias, tive a oportunidade de mostrar pra ela algumas coisas bacanas que eu achava importante ter no casamento. Uma noiva, quando vai se casar, ela gera várias expectativas e formula nisso uma ansiedade com o medo do novo. E isso dificulta muito. Então a pessoa tem que se conhecer, conhecer o seu corpo, ver que você tá com essa ansiedade e programar esse casamento, programar essa nova vida. Quando a noiva me procura pra criar um projeto de decoração pro seu evento, a primeira coisa que eu pergunto é qual o seu estilo, que flores você gosta e as cores que você deseja. E a partir disto eu começo a desenhar o evento, desenho em partes, toda a decoração e ela sai do meu escritório sabendo e visualizando como vai ser o seu projeto de casamento. Nós somos profissionais do ramo de beleza, trabalhamos muito direcionado com a noiva e somos os principais que antecedem as últimas horas do casamento dela, somos os principais que vamos cuidar deste momento dela. Como estilista, quando a gente começa a esboçar o modelo do vestido da noiva, a gente já tem em mente que ali a gente não tá simplesmente criando o vestido, a gente tá realizando o sonho. Então, aí vem a questão da responsabilidade, né? E quanto é importante para essa noiva esse momento, né? Então, não é um vestido pensado há um mês, há dois meses atrás, é um vestido idealizado ao longo de muitos anos. Fotografar um casamento, eu vejo como uma responsabilidade muito grande pra um fotógrafo. Inclusive, todos os outros fornecedores que estão trabalhando no casamento têm uma missão, além de muito bonita, muito grande em termos de responsabilidade. Por quê? Porque a gente tá trabalhando com um sonho de uma noiva, do noivo, do casal. Esse momento é único, é um dia só que eles vão passar por isso tudo. Então, a atenção a detalhes, a momentos, a protocolos ou não, tem que ser muito bem estudado, muito bem pensado em termos de fotografia. É maravilhoso poder estar aqui hoje, compartilhando com todos os meus amigos, poder olhar pra cada pedacinho da festa e identificar um rosto conhecido que eu amo muito. E saber que daqui a 20 anos eu vou olhar meu álbum de casamento e eles vão estar todos aqui comigo. A gente imagina que dentro de todos os elementos que compõem o casamento, o vestido é a imagem que realmente fica. Realmente é a imagem que as pessoas questionam, como é o vestido. Olha como foi o vestido da fulana, como estava lindo, olha o vestido que se usou naquela época, olha o vestido que se usa hoje em dia. Meu vestido de noiva foi muito engraçado porque assim, não fui eu que o escolhi, foi ele que me escolheu. E foi o primeiro vestido de noiva que eu provei, dentro de 10 que eu tinha escolhido na loja. E foi muito engraçado, eu provava 3 vestidos de noiva e voltava a provar esse, provava mais 2 e voltava a provar esse. Na hora que eu provei pela terceira vez eu vi que ele tinha me escolhido, eu encerrei a minha procura, eu acabei não fazendo mais nada. Quando eu me imagino vestido de noiva, eu me imagino naquele sonho, assim. Eu ainda não provei o vestido, mas eu acho que quando eu realmente colocar ele, e acho que ali eu realmente vou sentir, assim, que o sonho está virando realidade, tudo que eu estou olhando agora vai se concretizar mesmo. As noivas colocam no vestido toda uma expectativa da realização desse sonho. Então ali se concretiza, é ali com o desenho ou na prova dos vestidos que ela se imagina, ou se vê nesse momento. É tão especial, tão sonhado. Então realmente o vestido é a imagem do casamento. Lindos, lindos. Ó, gente, no dia 29 desse mês, agora nessa sexta-feira, a gente vai conhecer os vencedores do primeiro prêmio da música catarinense. Pra isso a gente vai ainda mais nos nossos artistas locais, que a gente sabe que fazem bonito pra caramba. Eu estou aqui com um deles, que é surfista, cantor e organizador também, Teco? É, eu estou ajudando o Márcio Pimenta e o Música SC, que é o portal Música SC que promoveu toda essa história. E eu vim ajudando, eu fui um dos precursores dessa ideia de fazer o prêmio pela visibilidade que o músico hoje precisa aqui em Santa Catarina. Não, e é o primeiro prêmio, já está um burburinho nas redes sociais. Vocês esperavam esse retorno todo? Olha, a gente não esperava que iam ter 30 mil votos, né, até agora. Já 30 mil? Cerca de 30 mil votos. A resposta do público em relação à ideia. E das bandas também, que estão fazendo campanhas belíssimas pra ganhar voto, né? Eu estou acompanhando isso no Facebook, tá muito legal, todos os músicos e cantores e bandas colocando lá na rede social. Vota em mim, entra no site, isso é muito legal, né? É, várias pessoas fazendo arte, né? Pegam o logo do prêmio e botam a sua carinha e tal e fazem uma arte. Hoje, o Facebook do prêmio, assim, era só nós sem parar, assim, né? Inclusive, até é importante realçar pra galera, porque na proposta de um músico, não pode ver só a música boa. Tem que ter a divulgação, isso faz parte do trabalho dele. Então, é uma das tarefas que ele também tem que aprender a fazer, né? Sim, e às vezes o músico não presta atenção nisso, né? Quais são as categorias que a gente tem, Marcelo? Melhor cantor, melhor cantora. Banda, videoclipe, álbum, CD, banda, artista revelação, instrumentista. E é bacana, gente, eu entrei no site, eu já votei lá várias vezes. Se eu mudar de computador, as pessoas, às vezes, não pensam nisso. Eu consigo votar duas vezes na mesma pessoa, três, quatro, mudando de provedor, Wi-Fi. Wi-Fi, se liga, se liga. Então, a galera já descobrindo as ferramentas. Gente, eu sou obrigada a finalizar o Terence Marginal, é um dos finalistas, né? Terence de melhor cantor. É isso, né? É isso, Terence? São os cinco melhores cantores aí. Faz o que o Teco Padarates falou, vote em mim. Sexta-feira esperamos vocês lá. Tem uma série de músicos maravilhosos lá, e eu estou um deles que estou concorrendo. O melhor cantor, Terence Martinelli, votem nele, tem vários lá. Qual que é o site do prêmio? Musicasc.com.br, vai no ícone Prêmio da Música, já sai direto no Padre D'Ampli. E o evento é na sexta-feira, gratuito? Sexta-feira, gratuito. Retire o seu ingresso no SIC ou no TAC. Tá. Posso já retirar? É, e depois tem uma festinha no Célula também. Uma coisa boa. Tem uma festinha pra comemorar, né? Meu Deus do céu. Terence, ó, gente, Maria Paula, vamos finalizar aqui. Maria Paula sentando nos presentes, sabe? Eu já tô assim, amanhã tem mais, amanhã tem mais presentes. Beijo. Dá-lhe pra mim. Tomando o mundo em frente, curando os meus segredos, diante a flor da vida. Me leve para casa de uma vez, me bote pra dormir no colo seu. Esqueça essa droga de uma vez.